Quem nunca teve que lidar com o sentimento de incapacidade, de insuficiência? A gente se sente inútil, muitas vezes. E eu vou gravar esse vídeo porque eu aprendi algumas formas interessantes de lidar com esses momentos. Sim, eles aparecem na minha vida e às vezes de uma forma rotineira. Mas toda vez que eles se tornam presentes, eu consigo olhar para eles de uma forma um pouco diferente. E a minha intenção com esse vídeo é te ajudar a lidar com eles. E aí, tudo bem? Eu sou o João Melo, escritor, palestrante, criador de conteúdo. Em tudo aquilo que eu produzo, eu falo muito sobre amor próprio, sobre autorresponsabilidade, sobre autocuidado. E lidar com as nossas emoções, lidar com os nossos pensamentos é primordial para que a gente consiga ter uma boa vida. E querendo ou não, alguns pensamentos e alguns sentimentos, eles não são tão potencializadores. Eles surgem para colocar a gente para baixo um pouco, para nos mostrar que existe algo errado e talvez a gente não esteja dando muita atenção. E esse sentimento de incapacidade e de insuficiência aparece, aparece muito. E com o decorrer dos estudos, eu aprendi que existem algumas formas de olhar para esses sentimentos e buscar compreendê-los. Não simplesmente aceitá-los ou obedecer, falar realmente que nós somos incapazes e insuficientes. A primeira forma que eu aprendi a lidar com eles é entendendo que sim, dentro da minha cabeça existe uma voz. E que essa voz, às vezes, não liga para nós. Não se importa. Não pensa se a gente está bem, se a gente está mal. Não pensa se aquilo que ela fala vai nos deixar felizes ou tristes. Ela simplesmente fala. E ela fala coisas terríveis, horríveis. E eu aprendi que antes mesmo de você acatar e obedecer o que essa voz fala para você e sobre você, é importante que você questione o motivo do conteúdo daquela fala. Por exemplo, se essa voz na sua cabeça fala que você é insuficiente, você precisa entender o porquê que ela está falando isso. Se ela fala que você é incapaz, você precisa entender o porquê que ela está falando que ela é incapaz. A grande questão é que, às vezes, essa voz não é resultado daquilo que nós achamos de nós, genuinamente. Mas é o resultado daquilo que os outros acham da gente e nós acatamos como verdade absoluta. Eu lembro que quando eu era mais novo, a minha mãe me falava uma coisa que eu sempre falava que não, não era isso e tudo mais. Só que depois de um tempo de tanto ela me falar, eu acabei pegando como verdade absoluta. Sabe quando alguém olha para você e fala, você é preguiçoso, você não faz nada, você não vai sair do lugar, você não quer nada com a vida. A gente acaba pegando isso como verdade absoluta para nós, o tempo todo. E a partir daquele momento que a gente traz isso para o nosso eu, a gente incorpora e começa a ter atitudes baseadas naquilo que as pessoas disseram da gente. O processo de autoconhecimento, principalmente, é se desgrudar desses rótulos que colocaram, em nós e a gente, por nós mesmos, começar a criar um eu de acordo com aquilo que nós acreditamos que nós somos. Não de uma forma ilusória, não de uma forma que nos coloque acima dos outros, mas de uma forma sincera e respeitosa, amigável, sabendo sim que nós temos que mudar muitos quesitos, mas que também nós temos muitas qualidades. É a partir do momento desse autoconhecimento e dessa ruptura da ideia e ideologia do outro, que a gente consegue sim ter uma ideia sobre nós. Não só pautada no que os outros disseram ou no que os outros dizem. Porque muito da opinião dos outros vem de aspectos que eles acreditam que sejam verdade absoluta ou que eles acreditam que seja impossível ou ideias deles que eles vomitam a gente. E essa voz de você, que você é insuficiente, que você é incapaz, talvez não seja nada relacionado a você. Sabe quando alguém olha pra você e pensa, bom, você não vai conseguir? E aí você começa a acreditar que você não vai conseguir. E em momento algum você tinha se colocado em dúvida sobre isso. Mas só porque alguém disse, você começa a ficar na dúvida. É essa voz na nossa cabeça. Ela é instintiva. Ela é instintiva, ela existe. Mas a partir do momento que você começa a questionar o porquê que ela tá falando essas coisas, você não vai simplesmente se acatar. É acatar o que ela fala. Você vai chegar nela e vai falar, mas por que você tá falando isso? Da onde você tá tirando essa ideia? Por que eu sou insuficiente? Por que eu sou incapaz? Da onde você tirou isso? E começar a entender que por mais que você não esteja no local onde você gostaria, a cada passo que você dá todos os dias, é um passo diferente, é uma conquista, é uma boa evolução. Só que aí a gente entra num segundo ponto, na segunda forma de lidar com esse sentimento de insuficiência. Porque todos nós temos um referencial, todos nós queremos chegar a um certo lugar, ter uma certa posição, fazer uma certa coisa baseado em alguém, baseado na vida do outro. Eu tenho as minhas referências, por exemplo, eu tenho aquilo que eu acredito que eu possa atingir, pessoas, lugares, estudiosos e tal, e a gente tem essas referências. Só que existe um fator importantíssimo, que se chama realidade. Talvez aquela nossa referência, teve uma realidade completamente diferente de nós. Talvez aquela nossa referência, ela não enfrenta o que a gente enfrenta, ou ela não enfrentou o que a gente vem enfrentando, ou já enfrentou. Talvez a realidade daquela nossa referência, sempre foi estar um passo à frente, porque ela não enfrentou os problemas que nós enfrentamos. Claro, ela teve os seus respectivos problemas. Mas sim, tem pessoas que a vida é um pouco mais difícil, a vida é um pouco mais injusta. E aí é importante que a gente aprenda a redefinir as nossas expectativas. Porque às vezes a gente vai ter que correr o dobro para chegar na metade do caminho. Do que a outra pessoa, sei lá, que já nasceu perto da linha de chegada. Então é importante que você tenha sim as suas expectativas, mas que sejam reais. Não sejam coisas fora do comum. E eu não estou falando aqui para você se acomodar, para você entrar num conformismo, não. Eu gosto muito de uma frase do Cortella que ele fala. Faça o seu melhor nas condições que você tem, até ter condições de fazer melhor ainda. Só que você entende, e precisa entender, que o ser humano é um ser biopsicossocial. Isso significa que a construção do eu gira em torno de três bases principais. Biologia, psique e o nosso âmbito social. E sim, o nosso âmbito social, ele é responsável por muita coisa. Então você se colocar em comparação à vida dos outros, porque a internet é isso, é uma vitrine. E na vitrine a gente só expõe as melhores roupas, as melhores combinações, os melhores looks. E você se comparar sempre com o outro, é você querer andar o caminho do outro, da forma como o outro andou. E você esquecer que existe um caminho para você que você precisa criar. Eu gosto muito de NBA, basquete, a liga de basquete. Recentemente, lançou um documentário sobre o Stephen Curry, que é o maior pontuador de três da história da NBA. Se eu não me engano, é isso. E o começo desse documentário mostra quando ele bateu o recorde. E depois mostra exatamente como é que foi esse processo de evolução dele. Esses processos de conquista. Stephen Curry, ele era subestimado, porque ele era o mais baixinho, ele era o mais magrelo. E quase todos os técnicos falavam, esse cara não vai chegar em lugar nenhum, porque a estrutura óssea dele, a estatura e tudo mais, não condiz com os profissionais dali, da liga e tudo mais. E aí o Stephen Curry, vendo isso, ele disse algo que é importantíssimo, que foi, pra chegar onde eu queria tinha um caminho, só que aquele caminho eu não ia conseguir. Então eu criei o meu próprio caminho, pra chegar no local onde eu gostaria. E é importante pensar e frisar que não existe um caminho certo, um caminho correto, um caminho em que é único, uma fórmula pronta pra vida. Não existe isso. As pessoas que vendem fórmulas prontas, é importante que você preste atenção. Porque tira o fator psique, tira o fator biologia, tira o fator social, da nossa construção do eu. Então compreenda você como um ser humano complexo, e que precisa sim conhecer e reconhecer as suas qualidades, mas também aquilo que pode, entre aspas, te prejudicar. Entende? Aquilo que você pode melhorar e tudo mais. Então saiba, antes de mais nada, que as suas expectativas que você coloca sobre você, precisam ser reais. E elas precisam ser... Não expectativas que eu falo, meu Deus do céu, eu preciso atingir tal coisa. Não. Você precisa ir aos poucos. É uma construção. O problema da nossa geração, pela facilidade das informações, nós esquecemos a importância de construir, e da paciência, e do tempo. Um amor leva tempo pra ser construído, uma boa relação leva tempo pra ser construída, uma boa comida leva tempo pra ser feita. Então, a gente pensa, mas por que o outro é mais novo que eu, em termos de idade? Mas ele tem mais do que eu. Será que você conhece realmente a vida do outro por completo? Porque você conhece aquilo que ele gosta de mostrar, as conquistas e tudo mais. Porque a rede social é isso, é a conquista. Só mostra a conquista. Ninguém posta que teve uma diarreia na madrugada anterior, que dormiu abraçado com o vaso. Todo mundo mostra as conquistas. Eu gosto muito de um... Acho que chama Poema e Linha Reta, do Álvaro de Campos, que na verdade é o Fernando Pessoa, que ele fala mais ou menos assim, todo mundo que eu converso nunca levou porrada, são sempre príncipes das próprias histórias. É isso que acontece nas redes sociais. Todo mundo conta a vantagem das vitórias, mas ninguém fala das derrotas, ninguém fala do que precisa enfrentar. E só você sabe aquilo que você enfrenta. Esse é o fardo do ser humano, é essa solidão existencial, que só você sabe aquilo que acontece com você e só você pode viver a sua vida. Então só você sabe o que é bom para você também. Então é importante que você saiba trilhar o seu próprio caminho. Saiba trilhar e saiba construí-lo. Tendo dito isso, eu espero que você, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de sentimento de insuficiência, pare um pouco. Dê um passo para trás. É importante sair da ilha para poder observar a ilha. Não acate tudo o que falam sobre você e não acate tudo aquilo que você sente. Absurva, respeite, mas tem sentimentos que a gente tem que são traiçoeiros. As emoções são traiçoeiras em grandes partes. Tá bom? Vou ficando por aqui. Valeu, obrigado. Tchau, 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 tchau.